Bom, primeiramente é sempre um prazer estar aqui no Alto Acre, aqui em Brasileia e em especial quando se trata de uma questão tão importante que é dar o suporte ou contribuir com o suporte para o mandato de uma pessoa que tem compromisso com as causas públicas, com as causas sociais, que é a nossa deputada Leila Galvão. A Leila tem demonstrado, sinceramente, para todos nós, uma parlamentar extremamente comprometida extremamente dedicada às causas sociais, ao Estado e ao Alto Acre. Estar aqui não é tão somente uma colaboração, eu acho que é uma obrigação de todos nós. Bom, primeiro assim, a gente ficou muito feliz com a participação das lideranças aqui da região do Alto Acre, vereadores, vereadoras, lideranças do movimento sindical, do setor produtivo, da área de educação, da área de saúde, vereadores e vereadoras, presidente do nosso partido, isso demonstra a confiança, o respeito que essas lideranças têm para com o nosso mandato e que é fruto, esse nosso mandato é fruto dessa organização e dessa união. Portanto, esse momento é importante para que a gente possa avaliar tudo aquilo que nós identificamos como uma linha de atuação do nosso mandato. A educação, ela foi um destaque em relação à avaliação de todas as nossas lideranças, principalmente o ensino superior, que foi uma luta iniciada lá atrás e que se consolidou com a inauguração do campus da universidade aqui da região do Alto Acre. Então, ficamos muito felizes porque a gente entende que a educação, o conhecimento é matéria-prima para o desenvolvimento de qualquer sociedade e a gente tem essa bandeira forte dentro do nosso mandato também, até por ser da área de educação, área de saúde. A gente está também fazendo muitas indicações e reivindicações e conversas e a gente tem obtido resultado positivo como a reforma do hospital do município de Chapuri, como a garantia do recurso através da emenda parlamentar do deputado Angelim para a construção do novo hospital do município de Chapuri, a continuidade e a liberação dos recursos aqui para o hospital regional que o nosso governador Tião Viana tem tido uma atenção muito especial. Então, a gente também avançou nesse aspecto com a atuação e aliança com os nossos deputados federais porque a gente precisa de recursos às emendas federais em torno de 15 milhões. Então, a gente conseguiu articular com o deputado Léo também emendas aqui para a nossa região, para os pimentos agrícolas, para o melhoramento do solo, com o nosso deputado Cibar Machado na área de produção e na área de educação. Então, a gente faz essa avaliação. O setor produtivo para nós foi fundamental desde o início também que a gente está no meio, no universo político, a gente tem defendido esse setor e a região do Alto Acre tem se consagrado, tem se consolidado, inclusive, com a expansão das cadeias produtivas e se consolidou agora com a inauguração do Dom Porquito, mas nós iniciamos lá atrás com a CREAVES, essa participação ativa e continuamos nessa articulação com os segmentos do governo, com as secretarias de governo e com a força forte, política e determinada do governo do Tião Viana. Então, assim, o resultado que nós, e não a nossa avaliação, mas a avaliação das lideranças que construíram esse nosso mandato da região foi uma avaliação positiva e isso nos revigora, nos motiva a iniciar o ano de 2016 com mais expectativa, com mais determinação, com mais responsabilidade, compromisso, fé e esperança de dias melhores. Esse é o nosso sentimento e se Deus quiser a gente vai conseguir. Obrigada.